Olá, eu sou a Yuki, beviso no meu canal, beviso em mais um vídeo, e temos as notas da atualização 4.4. Galera, é o seguinte, as notas são gigantes, porque afinal de contas é a atualização grande, então vou tentar fazer aqui de um jeito rapidinho, e bora lá. Já temos aqui nosso grande destaque, Fiddlesticks, acho que algum de vocês aí já enfrentam o Fiddlesticks na partida, fala pra mim como é que foi a experiência, porque ontem eu não joguei o Wild Rift, eu vou jogar hoje. E assim, eu gostaria de não ver Fiddlesticks nas minhas partidas por enquanto, porque eu ainda não tive a experiência de lidar com a nova Janna, então assim, um trauma de cada vez, por favor, obrigada. Tô começando aqui, o Fiddlesticks já está entre nós, ele é considerado aí na lore um dos demônios ancestrais de Uniterra, então assim, medo, medo e muito medo com o bichão aqui, o espantalho das trevas. O Wild Pass também já está entre nós, ontem eu já adquiri meu Wild Pass, tá bonitinho, porque eu quero garantir essa skin do Echo, infelizmente, minha coleção do Reino dos Sonhos não está completa, eu não tenho a Senna e eu não tenho o Nasus, porque na época deles, eu falei assim, não, eu não vou ficar pegando o Wild Pass, pra quê? Boa Yuka do passado, muito bem, parabéns, nota zero. E a skin que eu peguei no passe é a Jinx Caçadora de Zumbis, então aproveitem o passe, eu espero que seja um passe bem legal e divertido a gente fazer aí durante a temporada. E falando em temporada, a nova temporada ranqueada começa no dia 27, então eu achei que seria no dia 26, né, por causa do horário noturno, mas não, começa dia 27 mesmo, às 10 horas da manhã, no horário BRT. Então, vamos aproveitar aí, essa semana já temos também nova temporada ranqueada e eu vou jogar muita ranqueada, porque afinal de contas, né, skin da Ash. E bom galera, tem muita gente perguntando sobre o modo 2v2, vem aí, então temos que esperar mais duas semaninhas pro modo chegar, inclusive eu acho que chega também as skins Heart Steel. Nós já vimos as skins lá do PC, elas já foram reveladas e no dia 8 de novembro chega a atualização no LoL PC, mas cosméticos, eventos e tudo mais chegam sempre no dia seguinte. E tudo dia 9, as skins do Heart Steel estarão no League of Legends de PC. E aqui a gente pode esperar também que seja a data de lançamento aí pras skins Heart Steel, junto com o modo de jogo 2v2 aqui do Iron Direct. Passando aqui pras mudanças, a primeira mudança que temos aqui é com relação a qualidade de vida. Então foram adicionando recompensas novas para as guildas, muito bom, eu dei uma olhadinha lá, achei interessante, tá? Então gostei, desolva as recompensas pras guildas. Agora também é possível personalizar páginas de compartilhar com amigos e adicionarmos novos sistemas de recompensa de pontuação de campeão. Hum, isso aqui é interessante. Maestria? Ele considerará uma carta de proteção de pontuação de campeão quando sua pontuação de campeão mais alta da temporada alcançar 4.000, 6.000, 8.000 e 10.000 pontos. É possível usar a carta para recuperar os 50% dos pontos subtraídos da pontuação de campeão depois de uma derrota. Ah, então a gente ganha e perde pontos. Interessante. Ela não poderá ser usada se a pontuação de campeão for superior a 10.000 ou se você tiver um comportamento negativo nas partidas, além de estar disponível apenas na fila lendária e na fila ranqueada. Hum, interessante. Isso torna a parte competitiva do jogo um pouco mais divertida, principalmente pra quem é monocampeão também, tá? Monocampeões gostam de ter coisinhas aí pra ficar se exibindo. Então, gostei. E também ajustamos a regra de pontuação de crescimento de campeão na fila lendária nessa nova temporada. Beleza. Temos dois eventos ativos já, então temos o evento da Coca-Cola, que é especial aí em parceria entre Riot e Coca. Então temos aí o evento de Jogando Jun, que tá oferecendo aí alguns itenzinhos, né? Emote, ícone, coisinhas mais. E aqui o evento de aniversário é onde a gente vai ganhar a Ski do Timo. Então, entrem no Wild Rift durante sete dias, que vocês vão garantir a Ski do Timo Abelinha. Além, claro, de pegar aí as outras recompensas. A gente vai ter um monte de recompensas também bonitinhas. Emote, ícone, acho que tem ornamento também. E energia porfa. Eu já vi que a gente vai ganhar pelo menos um pouquinho mais de energia porfa. Temos as mudanças na mecânica de jogo. Então, essa atualização... A gente já teve a atualização passada 3.3 focando bastante nos atiradores. E agora a gente vai ter uma atualização aí pros magos. Os magos estavam reclamando, então tem a atualização pros magos. Então, eu já vi que alguns magos receberam aí melhoramento na velocidade de movimento. Não foram todos. E também teve mais aí um monte de ajustes e coisas e tal. Então, vamos passar aqui pras mudanças. Ajustes na velocidade de movimento. Então, a Ariane, Jana, Kenin, Lilia, Lulu, Lux, Morgana, Nami, Oriana, Seraphine. Obrigado, Deus. Suana, Soraka, Suen, o Timo, Vex, Vladimir e o Ziggs. Então, aqui meio que o padrão é mais 5 de velocidade de movimento pra todo mundo. E a Seraphine ganhou mais 10. Porque ela tava precisando de uma ajudinha. Porque o Hextech tá fraco. Tivemos também ajustes na animação de conjuração. Tá aqui, galera. Pra você entender esse ajuste. A animação antes da conjuração de algumas habilidades de campeões magos agora será reduzida. Então, vai animar mais rápido. Conforme eles acumulam a aceleração de habilidade. Quem vai receber essas mudanças serão a Ari, a Annie, o Brand, a Karma, o Kenin, Lilia, Morgana, Nami, Oriana, Seraphine. Na nota aguda, interessante. Suen, Soraka, Timo, Twisted Fate, o Vex, o Ziggs. E aqui é a parte de ajuste na conjuração móvel. Temos ajustes pro Vex, Nami, Lulu, Vex, Morgana e Lux. Dessa vez o Seraphine não tá no meio. Gente, agora passando pra uma das partes mais importantes aqui. Que são novos itens. Então, pra começar, temos a Coroa da Rainha Despedaçada. A Coroa da Rainha Destruída, se vocês preferirem. Porque é a Coroa da Isolde, a esposa do Viego. O custo do item é de 3 mil de ouro. Ele é um item caro mesmo. Mas é um item bem importante pros magos. Parece que os magos perderam o Véu de Banshee. Mas a Coroa da Rainha Despedaçada faz também a vez do Véu de Banshee. Que é proteger de uma habilidade. Então, o item vai conceder 150 de vida, 70 de poder de habilidade, 200 de mana máximo. 10 de acentração de habilidade, que é muito bom. Além de conceder penetração mágica. Então, a Coroa da Rainha é um item muito bom. E eu já vi que tem fada que tá aproveitando dessa build. E o que o item faz? Ele concede um escudo de feitiço que bloqueia uma habilidade. E quando o escudo quebra, reduz o dano sofrido em 70% por 1.5 segundos. E o tempo de recarga do item é de 40 segundos. Além disso, tá a outra passiva do item. Concede 20 de poder de habilidade enquanto protegido. Se você causar dano mágico a campeão inimigo, causando uma habilidade ativa, o tempo de recarga de protegido será reduzido. Então, ele ainda concede aí um bonuzinho de poder de habilidade quando você está protegido. Quando você tá ali com o escudinho da Rainha. Outro item novo é a Serra Espada Kimiopunk. É um item intermediário, relativamente barato até, custa 2.800 de ouro. Dá 200 de vida máxima, 40 de dano de ataque e 10 de aceleração de habilidade. Esse item acho que é mais utilizado por lutadores, mas atiradores também usam de vez em quando. E esse item é um item novo que aplica 50% de feridas dolorosas. Então, tem ali o famoso corta-cura. O treinador Hextech. É um item barato, acho que é um item inicial. Custa 1.400 de ouro. Dá 25 de poder de habilidade, 150 de vida. Tem a passiva Entusiasmo, habilidades de dano de ataque fortalecidos contra campeões. Causam de 25 a 60 de dano mágico adicional. E tem o tempo de recarga de 20 segundos. Eu não tô vendo na parte da árvore de construção de itens, mas isso aqui com certeza faz parte da árvore de construção de alguma coisa. Ou é um item barato fechado. Mas com certeza isso aqui, principalmente pelo custo dele, é um item pra árvore de construção de algum outro item mais forte. E aí temos também o Detornador Magnético. Também é um item novo aqui pro Red Rift. É um item já final, porque o preço dele é 2.900 de ouro. Dá 25% de taxa de crítico e 35% de velocidade de ataque. Então ele tem algumas passivas interessantes aqui. O Fervor, que concede mais 5 de velocidade de movimento. Energizado, que gera um ataque energizado ao se mover e ao realizar ataques básicos. Eu não vi esse item aqui ainda. Eu não sei exatamente o que ele faz, mas isso aqui tá muito a cara do que era a Static. E eu vi uma galera comentando que tiraram algum item de ADC pra botar aí como se fosse uma nova Static. Tem a outra passiva aqui também, Pico de Energia. Ataques energizados são gerados 25% mais rápido, recebem 125 de alcance de ataque. Isso aqui pra campeões à distância. E concedem 50 de alcance de ataque a campeões corpo a corpo. E causam de 50 a 120 de dano mágico adicional. O dano se propaga para 5 inimigos próximos e pode causar acerto crítico. Então é como se fosse uma mistura de Static com canhão fumegante. É tipo isso, né? Outro item de magos, então, tipo, realmente é uma atualização bem voltada pra magos. Porque temos o ladrão de almas de Mejai. Esse aqui, galera, é um item de desejo absoluto dos magos. Ele é um item que evolui. Ou você compra o upgrade dele. Enfim, mas tem duas variações no Mejai. O item inicial, ele é bem baratinho. Ele custa 1500 de ouro. Os magos estão usando e já sabem. Mas, enfim, é um item muito bom. Ele concede 100 de vida, 30 de poder de habilidade, 7% de multiplicador de penetração mágica. Então, se você tem um item de penetração mágica, ele multiplica em 7% esse valor. É isso, né, gente? Por favor, falem que é isso. Fala que eu acertei dessa vez. E tem as passivas. Glória. Que você recebe acúmulos de glória ao participar de eliminações de campeões inimigos. Até o máximo de 30 acúmulos. Você perde 10 acúmulos ao morrer. Então, magos, saibam não morrer. Porque senão você vai estar com um item inútil na sua vida. Se você pega o Mejai pra ficar morrendo, vende o Mejai e faz outra coisa. Campeões corpo a corpo. Tem magos corpo a corpo? Recebem 3 de acúmulo por cada abate de campeão e 2 de acúmulo por cada assistência. Campeões de ataque à distância recebem 4 de acúmulos a cada abate de campeão e 2 de acúmulos por cada assistência. A outra passiva, temor. Recebe 5 de poder de habilidade por cada acúmulo de glória e 10% de velocidade de movimento adicional ao alcançar pelo menos 10 de acúmulos. Então, galera, já inclui na build resistência mágica de algum jeito. Porque o Mejai faz estrago. Um outro item novo de mago é o Tridente de Oceanidade. É um item final com preço relativamente barato. É possível que esse item sofra nerf no custo em algum momento. Se ele estiver muito bom, existe essa possibilidade do item ficar mais caro, porque ele tá muito barato. É um item final e ele tá muito barato. É 2.600 de ouro isso aqui. Esse item é pra suporte? Por favor, só me confirme isso. Esse aqui é mais voltado pros suportes. Porque por um preço desse, tem que ser pra suporte, cara. Ele concede 200 de vida máxima, 80 de poder de habilidade, 10 de aceleração de habilidade e 7% de multiplicador de penetração mágica. E vamos lá pra passiva dele. Arma letal. Causar dano de habilidade a um campeão inimigo reduz quaisquer escudos que ele receba por 3 segundos. Então, sabe essa Jana que tá causando aí? Cai pro escudo da Jana. E isso aqui também pra uma Morgana, pra tirar o escudo negro vai ser bem mais rápido. Habilidades em área de ação aplicam 5% de poder de habilidade adicional, mais 25% de redução de escudo, com um máximo de 45%. Habilidade de alvo único, aplicam 5% de poder de habilidade adicional, mais 40% de redução de escudo, com um máximo de 60%. Causar dano a um inimigo que não esteja afetado por arma letal reduz todos os escudos dele, aplicando os mesmos valores. E realmente eu acredito que isso aqui seja um item mais para suporte, só que um mago tipo a Lux do Midi também vai se aproveitar bastante disso aqui, se pá, se pá. Não tenho certeza, não sou meio mago. Também não sou tão meio suporte assim pra tá palpitando, mas até aí tá tudo bem. Outro item novo de árvore de construção é esse Anel da Revelação, o custo total é de 400 de ouro, e ele consegue dar de aceleração de habilidade. E o último item novo é essa Escama Emergente, é um item também de construção intermediária com preço de 1.300 de ouro, ele consegue 40 de armadura. E tem uma passiva em impulso, recebe 20% de resistência à lentidão enquanto está em combate com o campeão inimigo. Não sei exatamente para que tipo de campeões isso daqui vai, mas também acredito que vai aparecer em suportes e campeões lutadores e tanques de alguma forma. Gente, atualização grande. Vamos lá, mudança dos itens. Dupla guarda do Amaranto, teve a árvore de construção atualizada, agora ele é feito com Escamas Emergentes, mais Cava de Negatron e Mil de Ouro. Cajado do Arcanjo, temos novidades aqui. Novo, agora ele concede 7% de multiplicador de penetração mágica. Interessante isso aí. Ávore de Construção, Capítulo Perdido, Varinha Explosiva, Anel de Revelação, ó lá. E 800 de ouro. Ladrão de Alma Desperto. Calma, isso aqui não é do Mejai? Eu não sei que item é esse, mas eu acho que é quando o Mejai evolui. Vamos lá. Ou já tinha esse item? Gente, já tinha esse item? Enfim. Novo. Agora ele concede 7% de multiplicador de penetração mágica. Ávore de Construção, Epidinho do Profeta, Codex Demoníaco, Anel da Revelação e 600 de ouro. A espada de GPC, agora é construída com duas espadas longas mais 500 de ouro. A espada de GPC perdeu algum atributo? Eu não lembro como que era a construção antiga dela. Cutela Negro. Agora é feito com fulgor, gemar dente, espada longa e 500 de ouro. Sedenta por Sangue. Uns mudanças aí na sedenta. Antigo, roubo de vida de sobrecura. Qualquer sobrecura se torna escudo e absorve de 40 a 320 de dano. O escudo decai ao longo de 10 segundos fora de combate. Esse daqui era o atributo antigo da sedenta. Beleza. Agora, recebe de 11 a 25 de dano de ataque e 15% de velocidade de ataque quando sua vida está acima de 50%. 50%. Hum... 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 Assim, parece interessante. Cara, eu fico na dúvida. Porque trocar escudo por dano de ataque mais velocidade de ataque? Hum... Pensando aqui, pensando. Caraca, mano. Pensando aqui e tentando analisar com relação a atiradores e lembrando que o Ione existe. Então, não sei. Não sei, tô na dúvida. Tô na dúvida, gente. Cara, é que parece muito bom, mas dá uma dorzinha no coração pra ele dê atributo de escudo. Enfim, é isso. O ímpeto cósmico agora também aplica 7% de multiplicador de penetração mágica. Praticamente todos os itens mágicos agora aplicam. Multiplicador de penetração mágica. Refletor cristalino. Cara, eu não lembro nunca de ter usado esse item. Mas, enfim. O custo do item aumentou pra 3 mil de ouro. A vida máxima aumentou de 0 pra 150. A armadura diminuiu de 45 pra 35. Faz sentido, afinal de contas, tá dando atributo de vida. E aceleração de habilidade caiu de 15 pra 0. Não dá mais aceleração de habilidade. Árvore de construção agora feita com armadura da caçadora, máscara assustadora e 900 de ouro. E na passiva do item, também tivemos mudanças. Antes, conjurar habilidades de campeões concedia um fragmento de espelho com um máximo de 3 acúmulos. Cada um pode bloquear de 10 mais 5% de dano físico de campeões inimigos. E causava 20 mais 10% de dano mágico. O novo atributo de força espelhada é o seguinte. Recebe o fragmento de espelho por 3 segundos a cada vez que conjurar uma habilidade de campeão. A duração do fragmento não pode acumular. Enquanto estiver com o fragmento, ele bloqueia de 8 a 15 de dano físico de campeões inimigos. E causa 10 mais 3% de poder de habilidade e mais 1% da habilidade adicional como dano mágico. Eu não conheço o item, pra ser sincero, acho que eu nunca usei o item. Então, não sei dizer, tá? Não sei opinar aqui. Definitivamente, esse aqui eu não sei opinar. Dança da Morte. Vimos alguns incidências em que o efeito de sangramento de cauterização em monstros e tropas interrompia o retorno de jogadores, atrapalhando o tempo de volta, fazendo com que fossem empunhados por inimigos. Pensando nisso, era o mesmo efeito de cauterização em monstros e tropas. Assim, os jogadores podem concluir o retorno assim que possível. Então, tava rolando aí uns incidentes. Poxa, que coisa não... Cauterização não afeta mais monstros e tropas. Com o graça do defunto, agora a árvore de construção é feita com esquemas emergentes, com o graça lunar alada e 600 de ouro. O limiar da noite agora é feito com o punhal serreado, punho de jaurim, que eu não lembro de ter visto na vida também, espada longa e 550 de ouro. É com o harmônico, nova árvore de construção, capítulo perdido, farinha explosiva e anel da revelação e mais 700 de ouro. Máscara assustadora. O item teve custo reduzido e a vida máxima também reduziu de 150 para 100. Rex Drinkers. O custo do item diminuiu para 1.100 de ouro, o dano de ataque aumentou para 20 e a resistência mágica diminuiu para 20. Agora o item é feito com espada longa, mais 600 de ouro e... A passiva salva vidas? Foi removida. Não lembro que passiva era essa, era o escudinho? O foco no horizonte ganhou aí o 7% de multiplicador mágico. O quebra cascos teve o custo aumentado para 3.100 de ouro e a vida máxima foi aumentada para 325. O órbito do infinito também vai dar 7% de multiplicador de penetração mágica. Punho de jaurim, custo diminuiu de 1.200 para 1.100 e a vida máxima diminuiu de 2.100 para 1.75. Último sussurro, o custo do item aumentou para 1.300. O último sussurro, a passiva, antes concedia 10% de penetração de armadura, agora concede 15% de penetração de armadura. Tormento de liandre, vida máxima aumentou para 225. Tem aí o 7% de multiplicador de penetração mágica. A árvore de construção foi atualizada para máscara sustentadora, varinha explosiva, cristal de rubi e 700 de ouro. A perdição de elite vai conceder o 7% de multiplicador de penetração. Árvore de construção, cintilação etérea, fulgor, toma um multiplicador e 700 de ouro. E capítulo perdido, custo foi reduzido de 1.050 para 900 de ouro, poder de habilidade aumentou de 150 para 200. E foi removido a perspicácia que concedia 10% de aceleração de habilidade. Nossa, vou perder a aceleração de habilidade é triste. No capítulo perdido ainda? Tudo bem, acho que dá para burlar esse draminha. Então é só ver os atributos dos itens finalizados, né? Se vão conceder mais aí alguma coisa. Mas é triste perder esse tipo de atributo. Eco de Luden, 7% de multiplicador de penetração mágica, árvore de construção, capítulo perdido, varinha explosiva e anel da revelação. E mais 800 de ouro. Manto da meia-noite, agora feito com escamas emergentes, capa de negatron e 700 de ouro. Mandíbula de mal-mortes, o custo do item aumentou de 2.800 para 3.000. O dano de ataque aumentou para 55. E árvore de construção agora feito com Hex Drinker. Hex Drinker? São dois Hex Drinker? Meu Deus. E beleza. Mais 800 de ouro e foi removida a passiva salva vidas. E a vida salva também foi removida. Só que temos aí uma novidade, é perdição do demônio. 20% do dano causado é convertido em escudo mágico, que absorve de 60 a 400 de dano mágico. O escudo decai em 5% por segundo. Ah, então de qualquer forma você ainda tem o escudo protetor. Morelo ganhou 7% de multiplicador de penetração mágica e aflição. Antes de causar dano mágico a campeãs inimigos, infligia 40% de feridas dolorosas por 3 segundos. Ou 60% se a vida do campeão inimigo estivesse abaixo de 50%. Agora o Morelo vai causar o seguinte. Causar dano mágico a campeãs inimigos aflige 50% de feridas dolorosas por 3 segundos. Lembrete mortal? O custo do item foi para 3.300. O dano de ataque diminuiu de 45 para 30. Ficou meio ruim. Só que tem chance de acerto crítico agora de 25%. Árvore de construção. Último sussurro, chamado carrasco, luvas da pancadaria e 700 de ouro. Antes de causar dano a campeãs inimigos, aplicava 40% de feridas dolorosas por 3 segundos. Ou 60% se a vida do campeão inimigo estivesse abaixo de 50%. Agora, causar dano a campeãs inimigos aplica 50% de feridas dolorosas por 3 segundos. Ficou aí meio padrão. Ok. Ficou meio ruinzinho e mais caro. Mas ok. Pelo menos agora tem crítico. Então, talvez compense. Dente de Nashor. Agora feito com arco recurvo, garra de Nashor e 800 de ouro. Bastão desnecessariamente grande. O custo do item aumentou. Tá pra 1.500. Poder de habilidade aumentou pra 65. E árvore de construção, 2 tons amplificadores e 500 de ouro. Nunca é bom o bastão ficar mais caro. Ao java vespertina, o custo do item aumentou pra 1.350 de ouro. A velocidade de ataque aumentou pra 15%. E é feita com espada longa, adaga e 350 de ouro. Pago, o custo do item diminuiu pra 1.000. E a vida máxima diminuiu pra 150. Dançarina Fantasma agora é feita com aljava vespertina, adaga, luva do pancadaria e 650 de ouro. Capuz, da morte de Rabadon, agora concede 100 de habilidade. Então perdeu aí, 110. Agora vai ser 100 de poder de habilidade. Mas ele ganhou ali o 7% de multiplicador de penetração mágica. E, vamos lá. Antes, o Rabadon aumentava o poder de habilidade em 40%. Agora, aumenta o poder de habilidade entre 20% e 45% com base no nível. Então, inicialmente, o Rabadon não vai parecer tão legal. Mas no late game, talvez ele acabe compensando ou ficando um pouquinho mais forte. Além de aplicar aqui esse multiplicador. Então, é Rabadon, Rabadon, né? Arco Recurvo. O custo do item era de 900, agora vai pra 1.400. Pra quê? Duas adagas e 400 de ouro. Tá, temos uma passiva nova. Reforçado. Ataques causam 15 de dano físico adicional ao contato com os alvos. Hum, tá bom. Tá explicando aí o porquê ficar mais caro. Cria fendas. Então, vai também ter 7% de multiplicador de penetração mágica. Árvore de construção. Alternador Hextex, Codex Demoníaco e 800 de ouro. Bastão das Eras. Vai conceder aí o multiplicador de 7% de penetração mágica. Furacão de Hunan. Custo aumentou pra 2.900. A chance de aceito crítico foi pra 0. Tá, tem passiva nova. Mas vamos ler. É feito com... Ah, tá, entendi. Agora, ele é feito com Garra de Nashor, Arco Recurvo e 700 de ouro. Dádiva do Vento. Recebe 30 de dano de ataque ou 60 de poder de habilidade. Adaptativo. Então, se tornou um item adaptativo. Lâmina do Vento. Hum, vamos lá. Lâmina do Vento. Então, ataques causam 15 de dano físico adicional ao contato com os alvos. Mas, gente, só me explica uma coisa aqui do Furacão de Hunan. Ele ainda vai conceder aquela passiva de múltiplos ataques? Vai continuar isso aí? Ou não? Perdeu também essa passiva? Acho que não, né? Não tá falando nada aqui. Isso aqui... Eu não consigo olhar pra isso aqui e não pensar na Leblanc. Eu não consigo, tá? É sério mesmo. Eu não consigo olhar pra isso aqui e não pensar na Leblanc. Será que vem aí? Abraço de Seraph. Tem também aí um multiplicador de 7% de poder de habilidade. Presente do Servente. Temos uma nova passiva. O ceifador de escudos. Causar dano a um campeão inimigo reduz quaisquer escudos que ele receba por 3 segundos. Campeão corpo a corpo aplicam 10% de dano de ataque adicional mais 40% de redução de escudos. Com um máximo de 60%. Campeões de ataque à distância aplicam 10% de dano de ataque adicional mais 25% de redução de escudos com um máximo de 45%. E causar dano a inimigo que não esteja afetado por ceifador de escudos reduz todos os escudos dele aplicando os mesmos valores. Fogor. O custo do item diminuiu pra 800 de ouro. A árvore de construção agora é feita com o anel da revelação mais 400 de ouro. Sinal de straque. Notamos que o decaimento do escudo não ajudava tanto os jogadores quanto gostaríamos. Então ajustamos a mecânica e agora ele tem como base o valor atual do escudo em vez do valor máximo. Então vamos lá. Salva vidas. Mecânica de decaimento do escudo foi otimizada. Quando o escudo é parcialmente consumido por ataques inimigos ele decai para zero antes do tempo. Armadura de espinhos. Teve uma mudança na passiva aí. Espinhos. Antes ao ser atingido pelo ataque de campeão inimigo causava de 20 mais 6% da armadura do inimigo. Mais 1% da vida adicional como dano mágico ao atacante. A gente aplicava também 40% de feridas dolorosas por 3 segundos. Imobilizar campeões inimigos também causava de 60% de feridas dolorosas por 3 segundos. Agora o novo atributo da armadura de espinhos é o seguinte. Ao ser atingido pelo ataque de um campeão inimigo. Causa 20 mais 6% da armadura adicional mais 1% da armadura adicional como dano mágico ao atacante. Aplicando 60% de feridas dolorosas por 3 segundos. Acho que ficou mais interessante. E o último item modificado foi o zelo. O preço aumentou para 1.400 de ouro. A chance de acerto crítico aumentou para 15%. E agora ele é feito com luva da pancadaria, adaga e 400 de ouro. E os itens são movidos foram a Banshee, a Lembrança do Lorde Dominique. Cara, poxa, eu gostava desse item. Canhão Fumegante. Faca de Static, que agora virou um item só. A Metista do Vazio e o Cajado do Vazio também foi de base. E vamos lá, mudança nas runas. Na última atualização lançamos um novo sistema de runas com várias opções novas que dão aos campeões mais maneiras de causar dano ao inimigo. Para que seja mais fácil de identificar de onde o dano está vindo ou qual valor as runas estão proporcionando, adicionamos uma nova funcionalidade de estatísticas para efeitos das runas durante a partida. Agora será possível visualizar os benefícios concedidos por cada runa escolhida em tempo real por meio da aba de runas no painel de estratégia. Caso esqueça de conferir durante a partida, não tem problema, você pode ver isso aqui também no final da partida. Cara, isso aqui faz muita diferença, porque às vezes você fala assim, vou pegar essa runa para ver se ela realmente vai fazer sentido, e às vezes ela não faz sentido para o seu campeão. Mas agora a gente vai entender o que está acontecendo com as runas, quais são os danos que as runas causam. Eu geralmente não sou muito ligada nesse tipo de coisa, mas eu vou começar a dar uma olhadinha a mais. Isso aqui podia ir para o low PC também, inclusive. E as últimas mudanças são as mudanças nos sistemas. Então, vamos lá, rework na alma de dragão. Novo! Ao abater 3 dragões sucessivamente, eles concederão à equipe uma alma de dragão como um novo efeito adicional. O elemento da alma de dragão será o mesmo do primeiro dragão que surgiu. Então o primeiro dragão, além de definir o terreno, também define a alma. Se nenhuma das equipes conseguir abater 3 dragões durante a partida, a alma não será concedida. Então, cara, deixa eu ver os efeitos desses dragões. Efeito da alma infernal. Recebe 3% de dano de ataque e de poder de habilidade. Tá, beleza. Efeito da alma do dragão infernal causa uma explosão. O raio dela é de 250 na posição do alvo ao causar dano a campeão inimigo com ataques ou habilidades. E a explosão causa dano adaptativo de 110 mais 20% do dano de ataque adicional ou mais 10% de poder de habilidade. E o tempo de recarga do efeito da alma é de 5 segundos. Da explosão, né? Definitivamente que o dragão infernal é sempre o melhor dragão. Mas calma que a gente tem um dragão de gelo, então vamos lá. Efeito do dragão da montanha recebe 3 mais 2% de armadura e resistência mágica adicional. O efeito da alma da montanha recebe 210 de escudo se não sofrer dano de campeões inimigos ou torres por 5 segundos. É um efeito bom, não é um efeito descartável, mas entre o da montanha e o de fogo, o de fogo é melhor. Dragão do oceano. Regenera 2% da vida perdida a cada 5 segundos. E o efeito da alma, ao causar dano a campeões inimigos com ataques ou habilidades, o usuário regenera 150 mais 30% de dano de ataque adicional, mais 15% do poder de habilidade, mais 6% da vida adicional de vida ao longo de 4 segundos. O tempo de recarga desse efeito é de 6 segundos. Cara, isso aqui é praticamente o segundo melhor dragão a tal momento. E o dragão de gelo. O efeito do dragão recebe 7 de aceleração de habilidade. O efeito da alma marca campeões inimigos por 3 segundos ao causar dano com ataques ou habilidades. Causa lentidão quando a marca desaparece, além de dano verdadeiro adicional equivalente a 10% do dano sofrido pelo campeão inimigo durante o período marcado. Eu ainda acho que o dragão infernal é melhor, mas o dragão de gelo ou ele fica em segundo ou ele fica empatado em primeiro. Porque é dano verdadeiro, lentidão e aceleração de habilidade. Então as duas almas mais disputadas com certeza serão a alma infernal e a alma de gelo. E a alma do oceano vem aí logo em seguida, com a alma da montanha acho que sendo a última em escala de prioridade de almas. Ajuste no dano das torres. Vamos ver qual que é a palhaçada aqui, porque né. Em algumas atualizações passadas, tivemos alguns problemas com o dano de campeões causado a estruturas. Um desses problemas foi que campeões com dano híbrido podiam não causar dano com uma das duas parcelas, dano de ataque ou poder de habilidade a torres. Outro problema aconteceu com campeões com itens de poder de habilidade causando dano a estruturas. E a quantidade de dano que podia ser causada, principalmente no fim do jogo, era muito maior do que a de campeões de ataque. Pensando nesse problema, precisamos ajustar. Mas realmente, olha, realmente quando eu tava com um campeão de dano mágico, chegava no fim da partida, tipo, eram dois ataques e a torre caía. Aí eu ficava com o meu campeão ali de dano físico e batia, batia na torre e a torre nunca caía. Então isso aqui eu notei que tava acontecendo. Então agora o dano básico de campeões causado a estruturas é igual o dano de ataque básico do campeão, mais o dano de ataque adicional, mais 40% de poder de habilidade. Que eu acho que fica mais justo, tá? Daí, tipo, meio que equipara o dano causado tanto por campeões de dano mágico quanto de campeões de dano físico. Porque geralmente o dano mágico é melhor que o dano físico, mas ali pra levar estruturas era melhor o dano mágico mesmo. Puro Fantasma. Então pra quem tava com raiva do Puro Fantasma, vamos lá. Puro agora tem 3 de vida e será aturdoado depois de 3 ataques. O Puro Fantasma não pode mais conceder visão enquanto está aturdoado. E ele se recupera depois de 60 segundos, 1 minuto inteiro. Com o Puro Aturdoado? Aí eu acho que é nerf demais. Se o Puro Fantasma não for aturdoado, ele regenera a vida depois de 5 segundos. 1 de vida a cada 3 segundos. Cara. Não. Isso aqui é palhaçada. Tudo bem nerfar o Puro. Mas 1 minuto inteiro? Eu acho que 1 minuto é muita coisa. 100 segundos é muita coisa. Vamos lá. A cura. Antes do feitiço do curar. Eu acho que é o feitiço do curar, né? Restaurava de 60 a 242 de vida máxima. Concedia 20% de velocidade de movimento adicional por 1 segundo para você e campeões aliados próximos do efeito. A cura diminuía pela metade caso tivesse 2 curares. Então se você usava um curar logo em seguida o outro, a cura do segundo curar era concedida apenas metade. Agora o curar vai restaurar de 90 a 370 de vida, concedia 30% de velocidade de movimento por 1 segundo para campeões aliados próximos mais feridos e a cura diminuía pela metade se tivesse 2 curares. Cara. 30% de velocidade de movimento adicional. Vocês sabem que dá pra usar o curar de forma agressiva, né? Não apenas pra se defender e ter aí a regeneração de vida que agora tá muito melhor. Mas, a velocidade de movimento, às vezes você podia usar o curar só pra chegar ali naquele inimigo que tava correndo que você não ia conseguir chegar porque seu flash tava em tempo de recarga, mas você tinha o curar. Era só usar o curar. Cara. Assim. Tá roubadinho? Eu acho que tá roubadinho. Golpear. Quando o golpear estiver equipado, a vida dos monstros exibirá uma linha de execução para o efeito. Então ali, onde seria o tal do Alt Smite, é pra indicar quando que dá pra usar o golpear e você vai conseguir abater de boas ali o objetivo. Aralto do Vale. Pode ser bem frustrante quando a equipe inimiga usa o Aralto do Vale para atacar o Nexus sem precisar de tropas junto. Como isso também não é nada saudável para o ritmo da partida, fizemos alguns ajustes. O dano causado ao Nexus, que antes era de 750 até 1.125 com base no nível, agora vai causar a vida máxima do Nexus multiplicado por 25. Então aqui a gente já percebeu que vai dar bem menos dano. E o Aralto morre depois de atacar o Nexus. Então o Aralto não fica lá tancando um pouquinho. Então ele já bate e morre. Em mudanças na qualidade de vida, quando o campeão e o inimigo são atacados continuamente por torres, o último ataque não será interrompido pela distância conforme eles ultrapassam o alcance de ataque. Meu amigo. Cuidado. Tá? Cuidado com a torre. Ela tá assim, tipo, mortal. O jogador mais forte da partida é a torre. A página da loja dentro do jogo foi otimizada. O anúncio de ressurgimento dos efeitos vermelho e azul foi otimizado. E agora temos um novo anúncio na barra de chat, quando o primeiro efeito aprimorado surgire. Tocar no pequeno ícone de colegas de equipe próximos do minimapa agora compartilha o tempo de recarga da respectiva ultimate e elementos do placar foram otimizados. Então isso aqui é mais a qualidade de vida mesmo. Só que a gente descobriu que agora a torre é o campeão mais forte da partida. E gente, skins, abelima, é só você logar aí por sete dias que você ganha. Conte caçadinho, fiddlesticks aí, então, pra comprar. E na primeira semana de novembro, no dia 2 de novembro, temos a nova coleção do Florescer Espiritual. E sim, como não temos aqui uma loja de promoção, o Mastery vai pra criação, o Hextech. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou gigantesco, porque as notas são gigantescas. É muito item. Foram muitos itens novos, muitas modificações em itens. E não tinha como deixar o vídeo mais curto. Fiz o mais rápido que eu pude. Se gostaram, deixem um like, partindo com os amigos, se inscrevam no canal. Compõem também as minhas outras redes sociais. Tem prazo que tá aqui na descrição. Obrigada, até a próxima. E tchau.